Mário Jorge Lobo Zagallo é o único tetracampeão do mundo. Duas vezes como jogador, uma como técnico e a quarta como auxiliar técnico. Mas a primeira vez a gente nunca esquece. Em 58, fez o quarto gol da final contra a Suécia. Na Copa de 62, Zagallo fez o cruzamento, que resultou no gol de Amarildo sobre a Espanha. Vitória que garantiu a classificação brasileira. Em 70, foi o técnico da seleção que encantou o mundo. Em 94, como auxiliar técnico, ajudou o Parreira na conquista do teto. O Bádio ia bater a falta. Interessante é que eu estava observando, estava vendo o lance, o Parreira não estava vendo. Eu digo, olha Parreira, nós vamos ganhar agora essa Copa do Mundo. Com uma visão à frente do seu tempo, ajudou a modernizar o modo de jogar da seleção brasileira. Uma percepção que ajudou a própria carreira. Eu, para chegar a uma seleção brasileira, o melhor caminho seria pela ponte esquerda. Que era o caminho de dificuldade que a seleção brasileira tinha. E o meu pensamento acabou dando certo. Mas a Galo também experimentou o gosto da derrota. Em 74, quando a seleção brasileira foi surpreendida pelo carrossel holandês. E em 98, na histórica final contra a França. Um homem, um mito. Se hoje o Brasil de todas as Copas é pentacampeão, deve muito ao velho lobo do futebol. E definitivamente, o mundo da bola tem que engolir o mestre Zagallo. Legenda Adriana Zanotto